Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, sim, frio, muito frio aqui. De qualquer forma, aqui estamos novamente para fazer a análise da Guararapes, que veio com o trimestre, mostrando aquela melhoria contínua. Para quem não conhece, a operação é dona da Riachuelo, tem uma operação financeira através do Banco Digital Alimido, que era uma financeira anteriormente forte. A operação vem alinhada com a tese da recuperação paulatina em conjunto com a retomada da economia presencial, que é justamente o que a gente esperava. O resultado ainda é distante do ótimo, mas o preço extremamente descontado e não justificado, de modo que ainda mostre um espaço considerável para um ganho muito forte com a operação. Mais um acompanhamento. A gente teve no quarto trimestre 1-21, que está aqui embaixo na descrição, o vídeo um pouco mais aprofundado. Aqui mais um acompanhamento desse primeiro trimestre, que costuma ser mais fraco. Vem justamente ali no final do ano, com festa e o Caramba 4. Um pouco mais de info sobre o Omnicanal na tela, justamente para o Pause, dando uma cor à evolução da operação. É algo que a gente sempre acompanha, dado que houve um investimento considerável nessa Omnicanalidade do ativo. O Banco Digital da Midway, o Banco Digital Midway, o nome, também evoluindo. Mais do que isso, com maior redução no nível de perda do empréstimo pessoal, que é algo casado com o que a gente comentou durante as análises anteriores. A gente veio falando disso há bastante tempo, que ia bater um teto próximo dos 26%, 27%, e ia começar a reduzir, a gente vê uma redução forte aí. E a retomada na carteira de crédito, ainda com espaço para melhoria na parcela, com incidência de juros, a operação sendo acompanhada bem de perto pela gestão. Eles fizeram questão de expandir bastante a conversa sobre essa parte da operação durante a teleconferência. Mais informação na tela sobre a plataforma de marcas. A FunLab, recém-lançada, está focada ali no mundo geek, nerd, por aí vai, bem focada em mim. Antes de passagem, para o pause na tela. E a gente continua para um do Delegance que mostra a continuidade na melhoria, ainda longe do ótimo, mais uma continuidade na melhoria. Receita líquida consolidada, com crescimento de aproximadamente 40%, 39,6% versus o período anterior, que não é propriamente uma grande base. A continuidade na retomada, justamente, fica clara. A receita líquida de mercadorias acima do pré-pandemia, que é bem positivo. Same-store sales, venda nas mesmas lojas, ganhando velocidade na evolução, com margem bruta, acima dos níveis pré-pandemia, denotando, justamente, uma evolução da operação, crescimento de vendas com sustentabilidade, sem a necessidade de grandes descontos, nem nada disso. Despesas operacionais ainda elevadas, como percentual da receita líquida. E, apesar da trajetória decrescente, ainda pressionando o EBITDA ajustado, que continua a retomada, mas ainda longe dos níveis melhores atingidos ali. A abertura por operação do EBITDA ajustado na tela. A gente vê também um ciclo financeiro, que é importante denotar, esse trimestre ainda pressionado, um retorno à normalidade paulatino, maior financiamento de clientes, justamente, viabilizando maiores vendas e ampliando aquela carteira de crédito da Midway. Redução com fornecedores, que vivem em momento favorável na negociação. A gente tem uma dificuldade de conseguir as matérias-primas, os produtos e tal, com toda a supply chain, cadeia de suprimento ainda encavalada, inflacionamento e por aí vai, com a normalização paulatina do estoque, que foi elevado consideravelmente justamente para garantir que não tivesse falta de produto para o cliente final. O prejuízo líquido tem uma redução, ainda com espaço considerável para retomar lucratividade. A gente vê um espaço grande ali até chegar em lucratividade, mas com a derivada positiva, com a curva mirada para cima, evoluindo paulatinamente. Alavancagem em 2,7 vezes, o que não quer dizer muita coisa, ainda com um número discrepante dado, o EBITDA ainda afetado por resultados muito danificados pela economia presencial travada, pandemia e por aí vai, inflacionamento de produto e vai, com tranquilidade na cobertura da dívida de curto prazo, o que deixa a gente tranquilo com relação à solvência da operação. Nunca foi uma questão, mas é sempre bom acompanhar. CAPEX, Capital Expanditure, investimentos, foco ainda em tecnologia, só a FOIA e só para a informação de vocês na tela. A operação ainda em recuperação, mas eu vejo o retorno sem dificuldade, algo que a gente via desde o pré-pandemia ali, apesar do tempo um pouco alongado para a retomada, é o que acontece, é mais que natural, a gente tem uma retomada que foi, vamos dizer, floreada com outros fatores, como guerra na Ucrânia e por aí vai. A operação, segunda onda, terceira onda de Covid, é a operação com inúmeras iniciativas aplicadas no período desafiador, o que deve transformar a operação em algo bem positivo no pós, efetivamente pós essa desgraça toda, quantina de coisa acontecendo, e desgraça, entre aspas, não é propriamente desgraça, mas vocês entenderam. Crescimento em online, omnicanal e a Midway deixam a operação mais preparada para um segundo momento aí, implementada de forma intensa, está ao longo prazo, bem positivo. A minha posição está aqui na tela, eu tenho posições mais baixas para o cliente, de qualquer forma, tenho interesse em aumentar a posição aqui, só que dado a extensão aí do período de retorno, não tem pressa e eu estou sem caixa nesse momento. Gosto do ativo para longo prazo, normalização deve afetar muito positivamente a operação e a gente deve ver novos patamares de crescimento ali para ela com investimento em tecnologia, omnicanal, a Midway agora como banco e por aí vai. O preço não tem qualquer vínculo com a realidade, eu faria preço médio para baixo, como dito, mas disponibilidade de caixa complica, além disso tem um custo de oportunidade, tem outras operações que eu vejo que devem responder mais agressivamente com mais velocidade, que justamente puxariam esse caixa inicial e aí sim a gente continuaria passando o caixa para essa operação, que eu vejo ali uma curva um pouco mais lenta de recuperação, mas ainda assim um preço muito descasado da realidade. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada e não devo ter hipotermia nesse meio período, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como mero detalhe, um beijo a todo mundo e amanhã mais uma análise aqui no canal, ainda não decidi o que vai ser, deve ser igual a Temi, de qualquer forma, ficamos por aqui por hoje, um beijo a todo mundo e até amanhã. Valeu, galera!